Agora nós falamos das eleições que vão impactar o mundo inteiro, porque uma nova gafe do presidente dos Estados Unidos provoca ainda mais dúvidas sobre as condições de saúde de Joe Biden para concorrer à reeleição. Dessa vez, a confusão foi durante uma entrevista a uma rádio. O presidente se confundiu quando falava sobre o respeito a pessoas negras. A propósito, tem o orgulho de ser, como disse, a primeira vice-presidente, a primeira mulher negra a servir com um presidente negro, disse Biden. Provavelmente, o presidente quis dizer que tinha orgulho de ter sido vice-presidente de Barack Obama, um homem negro. E hoje, a vice-presidente dele é Kamala Harris, uma mulher negra. Biden viajou para o estado de Wisconsin e afirmou que continua na disputa. Ontem, ele participou da primeira entrevista depois do debate de quinta-feira em que foi duramente criticado. Várias empresas anunciaram que vão cortar as doações ao Partido Democrata até que Biden desista da candidatura. Mas os organizadores da campanha disseram que ele vai ter uma programação de viagens agressiva em busca de votos. O Skansen é um dos estados-chave para a disputa deste ano, porque não há uma preferência por republicanos ou democratas. O Skansen é um dos estados-chave para a disputa deste ano, porque não há uma preferência por um dos estados-chave para o país. O que é isso?